Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo do Rodrigo Estúdio BLR, embaixador do Ciclo 13 do Caderno Inteligente e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CI. No vídeo de hoje eu vim personalizar uma capa com vocês, uma capa do CI do Zero. Eu escolhi o tamanho médio da capa All White com discos pretos. Ele tá aqui na minha frente, ele já tá pronto. E ele é assim, na cor branca com o disco preto e o resultado tá aqui do outro lado. E se você quiser ver o resultado, fica até o final do vídeo, porque uma das partes ele ficou muito bonito, ficou impecável, até porque ficou um contraste bem legal com as cores da capa, com as cores que eu escolhi pra fazer o desenho, ficou impecável. E não esquece de me seguir nas redes sociais, seguir o Caderno Inteligente aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, porque são conteúdos infinitos pra você escolher o Cicaderno ideal pra você. Agora bora parar de enrolação e bora mostrar a customização que eu fiz. Bom, gente, a ideia é a seguinte. Eu tô aqui com uma pusca, essa vermelha, eu gosto muito dessa cor, acho que vai combinar com o preto. E eu vou pegar alguns adesivos aqui também, pra colocar o elogio aqui embaixo, pra ficar bem organizado mesmo e muito bonito. Primeiramente, eu acho melhor a gente destacar a capa e também pra mostrar a função do Caderno Inteligente que tem de tirar a capa, de tirar o disco, de tirar tudo. Vamos lá, eu vou fazer a letra R e eu vou escrever algo super simples mesmo, mas pra poder deixar a capa mais simples e mais bonita possível. Então a gente vai começar se fazendo com lápis. Eu acho melhor a gente fazer com lápis, na verdade. E eu tentei fazer um R de forma e um O também. Aí eu coloquei o R em cima e o O embaixo. Gostei muito dessa combinação do R do O. Rodrigo Oliveira, simples, básico, o básico que funciona. Eu acho que ficou legal assim. Então bora começar passando a posca. Eu acho que é bom a gente fazer duas camadas de posca, pra ficar mais bonito mesmo. Uma coisa que eu gosto muito na posca é que dá pra escrever em qualquer superfície. E na capa do CI não seria diferente. Inclusive, essa caneta da posca eu recebi no kit de embaixadores. E eu uso muito ela, porque ela dá pra escrever em qualquer superfície. Então eu escrevo na capa do CI, na minha parede. Eu escrevo no caderno, eu posso escrever onde eu quiser. E na capa do CI não seria diferente. Eu escolhi nessa cor. No final ficou muito legal a combinação preto, vermelho e branco. E eu achei que ia precisar de segunda camada. Só que não precisou, ficou muito tranquilo nessa primeira passada. E eu gostei demais. Aí eu decidi fazer alguns detalhes também pra complementar, pra não ficar tão vazia a capa. E eu coloquei essas gotinhas do lado. Coloquei um adesivo de We Love CI. Fiz decorações do lado, nos cantos, como eu fiz agora. E ficou muito, muito, muito legal. Não ficou cheio de informações e mesmo assim ficou muito charmoso. E pra finalizar o desenho, eu coloquei detalhes com a caneta branca. Essa caneta Jelly Roll, ela é muito boa. E fez um detalhe muito bonito. Sem ela, essa arte não seria a mesma coisa. Isso com toda certeza. Bom gente, eu terminei. E no final ficou assim. Eu fiquei apaixonado por essa capa. Com certeza eu vou usar. Ou deixar ela exposta aqui no meu quarto. E se você gostou, coloque aí nos comentários. E essa capa aqui, pra quem ficou curioso, é a White. Mas quem quiser também desenhar no seu caderno inteligente, tem uma capa específica pra isso. Que é o CI Canvas. É só você entrar no site do CI e procurar por CI Canvas. Que você vai encontrar. É realmente uma capa com um... Com aquele tecido de tela pra você poder fazer a arte que você quiser. E aí gente, o que vocês acharam do meu resultado final? Uma deixa parte, eu gostei bastante. Eu no início não tava dando nada. Mas aí eu coloquei um pouco de adesivo. Usei poscas também. Então ficou impecável. E um detalhe que fez toda a diferença assim. Foi a Jelly Roll, a caneta branca. Pra poder fazer os detalhes. Eu tenho certeza que sem ela, o desenho não ficaria o mesmo. Enfim. Caderno inteligente, só caderno inteligente. Foi impecável. Eu gostei muito e com certeza vou usar no meu dia a dia. Agora pra esse aqui não sair mais, eu pego uma base de unha transparente. Passo que ele não vai sair nunca mais. E agora eu vim passar um desafio pra você. Se você gostou desse desenho, curte esse vídeo. Não custa nem 5 segundos. É só você clicar aqui embaixo em curtir. Que não vai custar nada da sua vida. E você ainda vai estar ajudando aqui o canal do Caderno Inteligente. Se você gostou da minha participação aqui no canal do CI. Já deixa aqui nos comentários que eu posso aparecer mais vezes. Um beijo e até a próxima.